O pesadelo ainda não existe, gente Vamos tentar o Yangir, mano Ó, eu descobri uma coisa, né Ah, spoiler, não, não é Que tem esse bagulhinho aqui, ó Quem colocou isso aqui? E aí, se a gente puxar, ó Ó o que que rola Pô, nas gameplays que eu vi ela não fazia isso não Ela esperava Olha, deixa eu me explicar Na gameplay que eu vi O cara fez isso E ela só abriu depois que eu abri a porta Aí é foda Obrigado Chet, vou dar uma dica pra vocês Não desce ali o quadrinho, tá? É toda hora que ela faz isso? Não É bom não descer o quadrinho, tá, chat? Dica de profissional agora Tá bom? Dica de profissional que eu sou, né? Eu já zerei o jogo uma vez, como vocês puderam ver Então eu sou automaticamente profissional Olha uma chave Chave isso, Roberto Chave Isso é muito uma chave Eita Eita No modo Yanguira eu fico protegido por alguns segundos E eu acabei de desperdiçar isso Que incrível Vocês não acham? Eu não tenho Nenhuma habilidade nesse jogo pra ganhar esse modo Tá? Eu tô aqui pelo meme Ok Tanto que eu já esqueci de ligar a luz Não sei se vocês perceberam Eu tô com medo de abrir os armários e ela ouvir Ai, que agonia, velho Que agonia, mano Puta, eu esqueci de trancar a porta também Olha Eu sou terrível nesse jogo, mano Ai Ai, tá me dando Ok Tá me dando um treco já, velho Eu nem comecei Eu não gosto desse jogo Ah, eu gosto, eu gosto, eu gosto É bom, é bom, é bom Mas dá medinhos Ah, fodeu Chefe, eu não consigo jogar isso, mano Tá, ok Achei uma chave, pelo menos Ah, não Porra, tu vai brincar comigo assim? Nesse modo? Caralho É o tamanho do suor da sua faca, mané Tá, calma Tem jeito de fugir dela? De alguma forma? Possível? Entre humanos? Ai, meu Deus Calma Não Nenhuma live fica no canal Mas Mas muito obrigado pelos dois Meu mano Ah, chat Porra Como que eu... Eu tenho medo, velho Ó, caralho Tô preso Tá, pera Pera Ah Ah Ah, eu tinha... Eu tinha... Toma Toma Saved by the folha, mano Calma Ah Pô, essa folha é God Essa folha é God Meu Deus do céu Esse bicho correndo atrás de mim Calma Ai, eu tenho agonia, mano Tá, que hora pra eu fazer? É... Luz 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 É embaixo Desci Ela me largou, family We have a game Calma We don't have a game Caralho Ah, mano Esse jogo me faz suar, cara Hum É, foi o que eu disse no início da live, né Olha ela usando minha live contra mim, velho Ah, eu não gosto Ah, calma Invejoso, girão Que eu tô indo mal Quando claramente eu estou indo incrível no jogo Quanto que é seguro eu sair daqui? Calma 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 Valeu, Jonas Pela coxinha, meu mano Você nem me viu, sua piranha Ela tinha me visto? Ah, mano Eu não tô pronto, chat Ah I'm not pronto to this Oh, eu achei outra folha ali Eu achei another folha Another folha Tá, eu acho que o lance desse modo São as folhas, né As folhas te dão o tempo Né? Mas como que eu fujo dela agora? Tá que pariu, hein, jogo Você quer me fuder Me beija antes, cara Tá, calma O que que o jogo quis dizer com O que que tem ali embaixo? Ah, eu quero ver Tinha um negócio ali, velho Piscandão Sei lá Uh Achei interessante Não vou negar Tá, eu tinha aberto uma Uma sala trancada Agora pergunto se eu lembro onde era Claro que não Óbvio que não Valeu, Alves Um beijo pra você, não, porra Tamo junto, meu lindão Eu espero que nesse modo Ela não coloque traps Né? A1, talvez Não Não foi em A1 Tá, não foi em A1 Claramente não foi em A1 Calma aí, chat Vocês tem que falar que eu tô indo bem, tá, chat? Pra me incentivar É Puta que pariu Agora eu não lembro onde era a sala Ô, demônio Calma Calma Tá indo ótimo Tô sim Calma 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 Eu tô tenso I am tenso, bro I am real tenso Valeu, Guilherme Sem graça Salve, Guilherme Não, mano Sem traps Com alegria Né? Era isso que eu quis dizer Eu sinto que ela vai desligar a luz em 3 2 1 Aí é foda Aí é foda Porra Por que que eu tenho sempre que tá certo, cara? Ah, mano Não quero jogar, cara Ela tá na minha mente, velho Ah, velho Ah, mano Puta que pariu Puta que pariu Vocês viram isso aqui, né? Qual a chance dela tá aqui dentro? É grande, né? Mano Eu vou me trancar aqui Tendo a certeza De que ela tá aqui dentro Aí você me pergunta Roberto, você é burro Sou Uou 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 Mas de onde? Eu quero saber pelo menos de onde a senhorita veio Calma Chat, minha folha tá brilhando Merece até 5 reais depois disso Ahm Eu sou burro ou eu não entendi o que aconteceu aqui? Tá? Muito obrigado, Mystic Ahm Seis Chat Número seis O segundo número é o seis Guarda Vocês são a minha Chance de pelo menos tentar alguma coisa nesse jogo É óbvio Puta que pariu, hein, velho Chat, eu acho que eu buguei o jogo De novo Que porra Eu não quero jogar Eu não quero jogar Eu não quero jogar Eu não quero jogar Você pulou a porra da janela Sua louca Ah, aí é folha Eu tranquei, né? Vai tomar no seu cu Toma essa folha Eu não quero jogar Eu não quero jogar Eu não quero jogar Ai, que agonia, cara Eu também acho Mas o meu chat quer que eu jogue, cara Você não entende Ah, tinha uma folha ali na parede Eu vou pegar essa folha, velho Eu vou pegar essa folha Eu vou esfregar e dar no seu cu Calma Tá fudida, minha parça Tás fudidas Calmou Calmou Segurou a onda Ei, você Teu cu Teu cu Nossa, que susto, mano Ela pulou do... Não quero brincar mais, velho Não quero mais brincar, velho Palma PS, 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 PS Errou Aí, ó Pau no seu cu, mané Pau no seu cu Segura minha folha, porra The Folies God Valeu, CK Vamos junto, meu mano Ai, que agonia, velho Oh, oh Olha aí Olha eu Tô vivo de algum jeito Caralho Olha eu segurando a folha Puta que me pau Ia, ia, ia Segurou Desci e nem me viu Nem me viu Tô aqui tranquilão Tô tranquilão, mané Caralho, velho Ai, set Olha, pelo menos Eu ainda tô vivo Vocês vão falar Ah, Roberto Você é horrível Posso até ser Mas você tá vivo no jogo? Não tá Eu tô Toma esse argumento Claramente um argumento válido Não, não tô nem aí C1 C1 lixo Toma esse Meu Deus do céu, chat Eu tô em show, mano Eu não quero jogar Isso porque eu já gravei um vídeo nesse modo, não já? Caralho Menor Mas hein Segura Segura eu Que agora eu tô pica, mané Eu não tô vendo porra nenhuma Mas eu tô pica Chet, dois Puta que pariu Cambalhota Oh, eu tô Eu tô vulnerável É Tá, calma Calma Pra que que serve essa merda Que tá no meu rosto Se ela me pegou De qualquer jeito Moço, eu tenho uma máscara E não tenho medo de usá-la Você vai se fuder comigo Tô te falando Ah, ok Ah, ok Não fode Errou Ai, me vivo Porra Help me Ah, eu não quero jogar, cara Corre, seu corno Puta que me pariu, cara Ah, meu Esqueci desse cu No corredor Me fudir Ai, é foda, cara Me larga É, moça Beleza, vou confiar Puta que pariu, velho Agacha quando tem tre... Puta merda Eu já tomei Eu tava indo, né, velho Ah Olha Rendeu risada, pelo menos Se falar que não mentiu, mano Rendeu risada, pelo menos Senpai Eu vou sair? Não Olha Em minha defesa A gente saiu É um final médio Né? Eu já tomei